Música É pra mim um prazer também estar aqui, ainda mais encontrar gente amiga que eu não vejo há tanto tempo. Eu morei em Brasília há 14 anos, alguém me perguntou se eu era da iniciativa privada do setor público, eu trabalhei 29 anos e meio no setor público e isso foi em Embrapa, Enap, Ibea e depois eu pedi demissão do setor público porque eu já tinha aprendido bastante e fui aprender mais. Aí eu fui pra São Paulo, fiz uma série de formações e tenho quase 20 anos que eu estudo essa área de gestão do conhecimento, tenho uma empresa de consultoria na área, sou professora dos centros de pós-graduação da FGV, da FIAP, da BST, do SENAC e sempre trabalhando com gestão do conhecimento e gestão da complexidade. Mas não esqueço as minhas origens, eu sou bibliotecária, como os meus amigos ali, eu sou do Rio, da Federal Fluminense e me graduei em biblioteconomia há 41 anos, me orgulho, e tenho mestrado e doutorado fora do país e tenho uma experiência que eu amo que é fazer projetos de gestão do conhecimento, é isso que eu gosto de fazer. Bom, o que eu trouxe pra vocês? Eu sei que a gente tem um tempo menor, eu vou tentar contar pra vocês a experiência, depois vocês vão ter um tempo pra discutir e pensar em algumas perguntas que nós estamos fazendo pra vocês pensarem e mais um tempo pra gente debater juntos antes de eu sair correndo pro aeroporto. Porque eu volto pra São Paulo, porque eu volto pra São Paulo no final da tarde também, ok? Mas eu queria falar duas coisas antes de começar. Um, a fala do Fábio quando ele diz gestão estratégica do conhecimento. Então, assim, a gente vai começar partindo do princípio que gestão do conhecimento precisa ser um modelo de gestão estratégica, que tenha um vínculo com a estratégia corporativa, que tenha um propósito de usar o ativo intangível conhecimento a serviço de uma estratégia, pra gerar diferenciais competitivos, pra organizar o conhecimento da organização, pra gerar diferenciais estratégicos pra dar resultado. Então, a gente, quando a gente, quando está falando de gestão do conhecimento, nós estamos essencialmente falando disso, de usar o ativo intangível conhecimento pra criar valor para a organização, seja ela pública ou privada. O que aconteceu na secundaria da fazenda do estado de São Paulo foi uma necessidade de organizar esse ativo do conhecimento em função de um cenário que havia. E eles conseguiram fazer isso com bastante sucesso, com uma metodologia que foi desenhada especificamente pra atendê-los e que agora tem condições de estar sendo replicada e está sendo aplicada em outras instituições, inclusive privadas. Então, o que eu queria, a outra coisa que eu queria dizer pra vocês, eu não leio o texto, mas o Fábio disse que vai disponibilizar pra vocês a apresentação e eu coloquei um monte de informações nos slides pra que vocês tenham mais informação, porque eu falo muito e não vou ficar aqui me prendendo a leitura. Então, eu queria que vocês tivessem acesso a mais detalhes dessa informação, ok? Então, na essência, o que que acontece? Sempre quando você começa, é difícil, né? Você tem algumas barreiras, você entra na organização, você tem barreiras vinculadas à crença que fazer gestão do conhecimento é caro. Então, as pessoas acham que é caro e tem um monte de gestão do conhecimento que você faz sem gastar um centavo. Mas até a pessoa entender isso demora um pouco. Você tem pessoas, e aí sim, essa barreira é em toda organização, você tem pessoas que têm muita dificuldade em compartilhar suas experiências e seu conhecimento, Porque elas têm medo, porque elas têm medo de perder o poder de ser o dono daquele conhecimento, porque elas ainda estão no paradigma do século XX, da década de 80, onde informação era moeda de troca, e eles trabalham com esse mesmo conceito, conhecimento é moeda de troca, e isso não é verdade mais. E porque as pessoas acham que não vai adiantar muito, né? Não adianta. É muito bom, eu escutei isso na Secretaria da Fazenda várias vezes. A ideia é fantástica, mas aqui não vai dar certo. Não adianta que aqui não vai funcionar. Em vez de dizer, calma, vamos experimentar, né? E a outra que me surpreendeu um pouco, mas que eu acho que faz parte desse contexto, era a imagem que alguns gestores tinham de projetos de consultoria, do tipo, ah, consultor vem aqui, tudo que ele quer é ganhar o salário dele no final do mês, ele vai produzir um relatório, vai fazer uma entrega que vai justificar o pagamento, e a vida continua. E isso, essa barreira foi quebrada-se no primeiro momento, porque havia total decisão da autogestão da Secretaria para fazer um projeto sério de gestão financeira. Então, isso deu força realmente, isso não há dúvida que é importante. Você realmente, se está falando de gestão estratégica, você contar com o apoio e com a determinação dos níveis estratégicos da organização, porque senão fica difícil. Mas, são superáveis. Ah, vai durar para sempre? Vai ser um sucesso eterno? Não sabemos, mas nós tomamos alguns cuidados para tentar minimamente garantir sucesso. Ah, o que nós fizemos em detalhes? O que nós entregamos foi uma metodologia de implantação de projetos de gestão do conhecimento detalhada, que já está escrita no livro de 160 páginas, que está na editora Senado para a publicação. Nós conseguimos formar um grupo de consultoria interna na Secretaria, para não ter dependência da empresa de consultoria, porque foi a minha empresa que prestou o serviço. Nós ficamos lá há dois anos implantando seis projetos. E o que foi combinado é que, ao terminar o projeto, eu deixaria pessoas formadas para continuar o trabalho e ter novos projetos acontecendo sem uma dependência explícita do consultor. A gente brinca, mas eu até gostaria de ter mais trabalhos lá, mas isso para mim é uma questão de honra, de você realmente entregar o bastão e deixá-los ter autonomia, porque gestão do conhecimento prega isso. Pessoas precisam ser autônomas e empoderadas para fazer acontecer, certo? Nós deixamos uma governança corporativa de gestão do conhecimento e nós deixamos a construção de um indicador global para avaliar a evolução da Secretaria na ótica da gestão do conhecimento. Então, isso ficou muito claro, está funcionando e eles já, depois que nós saímos, o projeto acabou em abril do ano passado, de 2015, dois novos projetos já estão sendo implantados com o apoio do grupo que faz parte da construção interna de gestão do conhecimento dentro da Secretaria. O que nós aprendemos, e isso é sempre muito bom, aprendizagem é um processo de construção coletiva de conhecimento, nós todos aprendemos, o consultor talvez aprenda mais do que os outros, porque ele tem um olhar atento e ele está podendo absorver uma série de práticas, uma série de experiências da Secretaria. Primeiro que, se você olhar qualquer organização, e isso eu falo assim tranquilamente, até porque o ano passado eu tive 18 turmas de pós-graduação na FIAP, fora FGV, BSP e Senado. E é uma das atividades que eu faço para os meus alunos, é identificar o que as organizações que eles trabalham já fazem, que parece gestão do conhecimento, embora não tenha esse nome de batismo. Todas as empresas estão preocupadas em fazer alguma coisa. Todo mundo está preocupado em criar algum mecanismo, alguma maneira de sistematizar conhecimento, alguma maneira de compartilhar experiências para parar de perder conhecimento que fica retido na cabeça de poucas pessoas. Então, essa preocupação está muito latente nas organizações em geral. Não necessariamente todo mundo sabe muito bem o que está fazendo, mas eles estão fazendo e estão preocupados com isso. Então, de uma certa maneira, a gestão do conhecimento está muito mais perto da gente do que a gente pensa. Ainda existe aquele mito de que isso é muito complexo, muito difícil, e não é. A gestão do conhecimento é profundamente simples. O que não é simples é mobilizar e sensibilizar pessoas. É aqui que a coisa pega. Não pega na estratégia em si, na técnica, no modelo disso, a estratégia que você vai usar para mobilizar o conhecimento. O que pega é colocar pessoas juntas e dar longevidade a esse processo. Não deixar ele acabar quando acaba o projeto, quando acaba o momento legal, ou quando você faz a festa de lançamento do portal. É o dia seguinte que a gente tem que se preocupar. Não é durante a implantação. Então, isso ficou muito evidente para a gente. Se a gente fizer gestão do conhecimento, um vínculo na estratégia, e de uma maneira mais simples, sem tentar fazer tudo grandioso para começar, as chances de você ter sucesso são maiores. Começa com o piloto, começa a menor. Vai trabalhando aquelas pessoas. Vai mostrando o resultado. Que as pessoas vão aderindo, elas resistem, elas espirram, elas experimentam, isso não vai dar certo. E aí você começa a mostrar que dá certo. Que está dando certo. Não deixem de criar indicadores, de monitorar e organizar e controlar, porque senão você não tem evidências para demonstrar que está dando certo. Então, é fundamental poder fazer isso também. E crie uma maneira sistemática e sistêmica para você realmente fazer e ir criando lastros. Agora, deixe que as pessoas da organização façam as suas escolhas. Não é de hoje que consultoria externa, que acha que faz tudo e resolve o problema do cliente, acaba fazendo errado. O processo de construção das próprias iniciativas de gestão do conhecimento tem que ser coletivo. Tudo que foi feito na Secretaria da Fazenda foi escolha deles. Eles escolheram os seus projetos. Eles participaram do processo de análise, de diagnóstico, de mapeamento de conhecimentos essenciais, de identificação do que eles faziam. Eles participaram de tudo. A própria governança foi construída com todas as mãos que estavam sendo feitas ali. E depois validada pela autogestão. E aí implantaram. Então, quando a escolha é deles, o processo é deles. Você só foi o consultor. Você só chegou para ensinar a metodologia. Porque aí, quando você vira as costas, ele tem orgulho de dizer o meu projeto está dando certo. Não é o projeto da Rose Lomba que deu certo. É o projeto, é Fábio também, é do Fábio Maimolés. É o projeto da coordenação de arrecadação entre cultos. É o projeto da coordenação de entidades descentralizadas. Entende? Não é o projeto do consultor. Porque o projeto do consultor vai embora. Então, acho que isso é muito preocupante e é muito importante também. E, quando você vai devagar e vai se alastrando e cria uma governança, você cria uma forma mais efetiva de dar durabilidade ao processo. E isso foi conseguido lá. Qual era o cenário? O cenário é o cenário que vocês todos conhecem, principalmente quem é da área pública. Concursos a cada quatro anos... Concursos a cada quatro anos. A cada quatro anos, uma evasão por conta dos concursos de cerca de 600 a 800 colaboradores e uma entrada de cerca de 600 a 800 colaboradores, que não se encontram na passagem. Até por conta de logística, de espaço. Então, a cada quatro anos, conhecimento não registrado, não sistematizado, ia embora. E novas pessoas chegavam muito bem formadas, mas sem nenhuma experiência na área pública. E começavam tudo de novo. Chegou um ponto que o coordenador de arrecadação em tributos estava assim, pois eu queria criar a lei do passe livre. Só deixo sair daqui depois que registrar tudo que sabe, porque ninguém aguenta mais perder com esse negócio. Então, esse era o cenário. Tinham SharePoint, tinham ferramentas várias, tinham iniciativas pulando por conta do decreto que instituiu a política de gestão do conhecimento do governo do Estado lá atrás, em 2009. Todo mundo estava buscando capacitação dessa área. A FASESP treinava em massa todo mundo em gestão do conhecimento. E um monte de gente fazendo um monte de coisa solta. E não havia nenhum tipo de olhar para tornar a gestão do conhecimento que estava acontecendo uma coisa realmente que fosse parte da estratégia corporativa. E aí foi conseguido um financiamento do BID, um projeto do Profisco, que pode fazer realmente um projeto de dois anos para implantar seis projetos prioritários de estabelecimento em duas coordenações. A história desse projeto começa em 2011 com o projeto piloto em uma das coordenações e o que precisava ser respondido era exatamente isso. Como ajudar a gestão do conhecimento? Como usar a gestão do conhecimento para ajudar a organização a atingir seus objetivos estratégicos? Como desenvolver um olhar estratégico que viabilizasse um diagnóstico, que fizesse o necessário para ver quais são as necessidades de conhecimento que aquela área tinha? Como identificar o que já existia e como escolher as melhores práticas que fossem adequadas para aquela área? Isso aconteceu em 2011, foi um sucesso a definição, a lógica foi trabalhar com o mapa estratégico, nós tínhamos acesso a todo o plano estratégico, a tudo que aquela área queria, quais eram as suas propostas. A partir dali, nós entrevistamos pessoas da área, nós conseguimos criar uma lista de conhecimentos essenciais que estavam em estado crítico, definimos critérios para avaliar a capacidade de conhecimento, identificamos as iniciativas que já existiam e eles escolheram o projeto que daria a conta de sanear o grau de criticidade da coordenação. Ao chegar nesse ponto, entre o coordenador, vocês sabem que na Secretaria da Fazenda, o coordenador está acima do diretor, ele é o cargo abaixo do secretário da Fazenda. Então, nós trabalhamos com altíssimo escalão, primeiro escalão do secretarinho, aí o coordenador valida o projeto e aí você dança na época. Então, esse piloto sendo aprovado, aí foi mais um ano e meio para a negociação do projeto final, que começou em abril de 2013 e foi até abril de 2015. Nesse projeto de 24 meses, nós tivemos três etapas, uma etapa que durou três meses para cada projeto de sensibilização diagnóstica até o planejamento das iniciativas, um período de nove meses de implantação e acompanhamento e durante os dois anos, nós ao mesmo tempo estávamos trabalhando a descrição detalhada da metodologia, a governança corporativa de gestão do conhecimento e a criação do indicador global. O critério era estar integrado com o planejamento estratégico e respeitar as diferenças entre as diferentes áreas, um trabalho descentralizado, cada área tinha o seu líder de projeto, tinha a sua equipe, escolheu a sua equipe e escolheu o que queria fazer e foi validado pelo alto escalão e nós pudemos caminhar entregando metodologia, governança, indicadores e indicador global. Então, isso resume a experiência. Eu vou falar um pouco para vocês dos projetos que foram feitos, trouxe para vocês darem uma olhadinha no modelo de governança que foi criado e aí a gente fica à disposição de vocês para a gente pensar as perguntas. Como é que foi? Tem uma coordenadoria das entidades descentralizadas e contratações eletrônicas. Eles fizeram um projeto que inicialmente se chamava Memória e depois estou chamando o projeto Saber Fazer. Eu trouxe até um print só para vocês darem uma olhadinha. E na coordenadoria de arrecadação e tributos nós tivemos cinco projetos. Um para fiscalização, um para atendimento, arrecadação, contencioso administrativo e a legislação tributária. Esses seis projetos foram trabalhados em dois anos. Então, nós começávamos. O Saber Fazer começou durante três meses de dedicação exclusiva para ele. Quando entrava a etapa de acompanhamento desse projeto, entrou atendimento e fiscalização. Aí, atendimento e fiscalização, três meses até a montagem de projeto. Quando entra a etapa de implementação e acompanhamento, contencioso e arrecadação entraram. Então, foi escalonado de forma que todos eles tiveram um ano de atenção em dois anos. E a terceira parte, que era a metodologia, governança e indicadores, foi o que entrou o central. Então, eu tinha uma equipe da minha empresa, uma equipe que era a interface da secretaria. E nós criamos vínculos com cada uma das diretorias que fizeram parte do projeto. E quando nós saímos, nós deixamos todos os projetos pilotos implantados, indicadores validados e os consultores internos formados. que terminaram os primeiros projetos e já estão com mais de dois projetos andando bem e funcionando. A metodologia aqui tem dois slides, né? A metodologia no livro tem umas cem páginas. Então, o que é essa metodologia? A primeira coisa que você tem que fazer, e não é que faz e depois acaba e passa para outra etapa, é um movimento contínuo, você tem que sensibilizar as pessoas. E não adianta dizer que sensibilização é a palestra de sensibilização que você dá no primeiro dia. Sensibilização é todo dia, né? É convencimento, é engajamento, é empoderamento, né? É desenvolver autonomia, é dizer para as pessoas que vale a pena fazer gestão e conhecimento. É contar para elas que disso depende a tranquilidade delas. O trabalho mais construtivo, o trabalho mais efetivo, que não fazer custabilidade. Então, esse é um processo contínuo. A partir desse processo contínuo, você garantiu que as pessoas estão interessadas, aí você vai olhar. Parece louco, né? Puxa, a metodologia é olhar? É, você tem que conhecer a área. Por isso que a consultoria não tem que ficar muito tempo nisso. Que ninguém melhor do que quem está dentro para entender os seus processos, né? Conhecimento está dentro, né? Faz parte dos processos da organização, da descrição das competências, das formas de fazer. Você constrói a sua base de conhecimento a partir daquilo que você conhece. Então, é importante realmente desenvolver um olhar. A pergunta era muito simples. A que objetivo estratégico a sua área atende? Qual é a tua contribuição para esse objetivo? E que conhecimentos você precisa para fazer o que você tem que fazer? Ah, eu preciso saber isso, isso e isso. Onde é que está? Onde é que está esse conhecimento? Ah, não, olha. Esse aqui, eu pergunto para o seu José. Ah, esse daqui tem uma base de legislação. Agora, aquele ali está na cabeça do supervisor. E aí, você começa a definir critérios para ver o que é que está em estado crítico, o que é que está tranquilo. E na hora que você chega a essa conclusão, você diz assim, o que eu posso fazer para ter acesso rápido e eficiente aos conhecimentos que eu preciso para gerar o valor que a minha área precisa ter? Qual é o impacto de eu não ter esse conhecimento disponível? Reclamação do cliente, trabalho não feito, retrabalho, duplicidade, coisas fora de lugar. Como é que eu organizo isso? Então, nós fomos olhando a organização na ótica do que se pretende. Qual é a sua estratégia, onde você quer chegar, o que você precisa saber fazer, como é que eu posso te ajudar a ter informação suficiente para você fazer o que você sabe. E aí, a gente sempre tinha duas possibilidades. As bases e a sistematização do conhecimento já explicitado e as instâncias de compartilhamento para a construção de conhecimento novo e para a melhoria. Então, na essência, esse estágio de olhar, ele tem a ver com isso, com você entender a tua área e ver onde você quer que ela chegue e contribuir para que ela chegue lá e organizar a informação. E aí, o que está acontecendo no paralelo? As pessoas com medo de compartilhar as resistências, eu não quero que o meu rosto apareça, e se eu falar e o cara disser que a ideia é dele? E você, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Isso faz parte da realidade de hoje. Então, nós temos que aprender com diferentes formas de fazer e minando essa ideia de que eu guardo tudo para mim e eu estou salva. Primeiro, porque a gente não tem garantia nem de estar vivo daqui a cinco minutos. Então, ninguém está salvo por segurar conhecimento. Segundo, o conhecimento se torna obsoleto muito rapidamente. Dois anos atrás, o Google dizia que era em 14 segundos o conhecimento se torna obsoleto. Eu tenho certeza que esse tempo já reduziu. Então, não adianta a gente achar que guardar conhecimento para a gente garante a nossa empregabilidade. É oxigenar esse conhecimento e ganhar conhecimento o tempo todo que nos dá um pouco de tranquilidade para a gente não sair da metade. Então, eu acho que a gente tem que ter isso muito claro e demonstrando como é que isso vai acontecer. Eu não tenho receita de problema. Cada dia eu vejo uma forma nova e eu vou tentando e eu vou experimentando. A outra questão é poder fazer... Oh, meu desculpa. É poder fazer escolhas. Vamos escolher o que é que dá certo para a minha empresa. Aí, eu vou fazer benchmarking, eu vou olhar o que outras empresas estão fazendo. A literatura está cheia de cases. Mas, acima de tudo, se eu conheço a minha organização um pouco, eu vou tentar ver o que faz sentido para aquela organização. Daí a importância de permitir que o grupo escolha. Porque se ele escolher, ele vai ser pai daquela criança. E na hora que ele é pai da criança, ele vai dar um jeito de criar esse bichinho da melhor maneira que seja. Porque ninguém quer ver o seu próprio filho no tempo. Então, a gente tem que ter esse cuidado e permitir que o outro pense o que é melhor para ele também. Depois, implantar e monitorar. Agora, isso que está aqui não páginas e páginas de formas de escrever, planilhas, critérios, como é que você é médico, como é que você pontua. Isso vai sair no livro e já está lá. Ok? A outra questão, agora eu vou falar rapidinho, o texto é para vocês. Vou falar dos seis projetos. O Saber Fazer foi uma... Eles criaram um site no SharePoint, no ETC, no SharePoint, da Zê. Todo mundo na fazenda faz curso de ETC em SharePoint. Então, eles têm condições de produzir. Eles fizeram... Cada diretor da área era entrevistado e foi gravado um vídeo com a entrevista de cerca de oito minutos, onde ele apresentava a sua área e dizia tudo o que a área fazia. Todos os processos críticos da área eram filmados. Processos, processos todos mapeados, e aí tinha um linkzinho para a biblioteca de mapa de processo. Os conhecimentos necessários para cada etapa do processo, numa basezinha de conhecimento. É entrevista da coordenadora geral. É perguntas e respostas, quizzes, estatísticas, tudo o que você precisava saber para entrar no dia um naquela coordenadoria, sentar e aprender a trabalhar. Estava tudo lá em cima. E todas as diretorias e todos os processos estão no site. Mudou a cara dessa coordenação. Acabaram as reclamações dos clientes. Porque eram 66 entidades descentralizadas no Estado inteiro, utilizando os serviços dessa área. E cada um que telefonasse, dependendo de quem atendia, ele recebia uma resposta diferente. Porque não dava tempo deles se comunicarem lá dentro, ninguém sabia o que o outro fazia. Um simples projeto, que realmente foi muito simples de fazer, a carinha dele da queima, eles conseguiram reduzir a insatisfação do cliente externo. produzir uma interação fantástica entre as pessoas. O clima melhorou. Eles têm, assim, um projeto de comunicação fantástica. Eles criaram pílulas do conhecimento. Toda semana sai na intranet. Você sabia que o saber fazer tem tal e tal informação que chegou? E eles vão fazendo aquilo que virou benchmarking para a própria secretaria. Um monte de outras áreas. Só para vocês terem uma ideia rapidinho, o Bradesco foi lá fazer benchmarking nesse portal. E eu hoje estou prestando consultoria no Bradesco por conta desse projeto. Entende? Então, coisas assim que vão, um vai puxando o outro. E olha que Bradesco é banco privado. E é a área de TI do Bradesco que foi atrás dessa informação. Por quê? Porque o professor dá aula para todo mundo, né? Então, tinha alunos do Bradesco que coloquei em contato com a secretaria e promovendo as reuniões de benchmarking para eles. Então, o Bradesco está fazendo algo semelhante. Percebe? Então, são coisas muito simples que geram resultado. Na fiscalização, eles fizeram um portal, pegaram uma área, armazém gerais e transportes, e pegaram do núcleo do planejamento central até a ponta. Todas as delegacias regionais, os postos fiscais, e colocaram as pessoas juntas e criaram toda uma base de todos os conhecimentos, os manuais, os procedimentos, tudo o que eles já tinham, numa capa única, para eles terem acesso aos processos de fiscalização. E criaram blogs e fóruns para eles compartilharem experiências e sanarem dúvidas quando surgiam. Atendimento fez a mesma coisa. Agora, você imagina atendimento no estado inteiro. São todos os municípios conectados. Mas a gente sempre começou de um piloto, sempre. Um piloto fazendo esse vínculo no processo de atendimento, no projeto de atendimento, nós fazíamos as reuniões via videoconferência. Porque não dava para viajar o estado inteiro. Então, a gente colocava cinco, seis, oito municípios em videoconferência e íamos compartilhando e fazendo escolhas. E cada um vinha. E quatro vezes durante um período de dois meses, eles vinham presencialmente. Para a gente bater o martelo, fazer as escolhas do projeto, desenhar os portais e caminhar. Isso foi com atendimento, foi com fiscalização, com arrecadação. Foi algo assim, não dava para ser mais simples. Porque a diretoria de arrecadação, ela tem duas áreas essenciais. Eles não tinham nada mapeado. E estava todo mundo indo se aposentar. Estava assim, dramático. O que eles fizeram? Roteiros. Aprenderam a mapear os seus roteiros. E criaram o portalzinho para ter todos os procedimentos de todas as áreas. Mas criaram as reuniões presenciais, porque a equipe não era muito grande, para eles fazerem melhoria de processo e construir a base de conhecimento. Então, ficou um processo super interativo, num grupo que era muito resistente, mas que teve um facilitador e foi muito interessante. Na arrecadação, nós tínhamos uma pessoa que o apelido dele era Nuvem Negra. De tão para baixo que o cara era. E não queria nada. A diretora da arrecadação escolheu ele para fazer parte do grupo, o Vasco e o Rio. Porque era critério meu ter gente que queria, não é, não queria gente que não queria. Ela colocou ele, só que ela foi também. Foi o primeiro projeto a ficar falando. Porque a diretora estava tão empenhada que ela fez parte do grupo em todas as reuniões. Na hora que foi para validar, para a coordenação, a diretora já tinha validado, ela tinha feito parte da escolha. O projeto deslanchou, mudou a diretoria de arrecadação. E na representação fiscal foi outro desafio. Que era, eles têm dentro da Secretaria da Fazenda o Tribunal de Juros. Eles fazem julgamentos, das fraudes, é um negócio impressionante. E a representação fiscal emite os pareceres. E dependendo de que representante você escolhe, pode ser o mesmo caso, vem três pareceres diferentes. E aí nós criamos um banco de manifestações e interesses que criou o posicionamento da fazenda. Porque a fazenda estava sempre perdendo no Tribunal de Júri, porque o advogado do fraudante, ele ganhava tranquilo. Porque a fazenda, cada vez que ele perguntava, dizia uma coisa diferente. Aí eles criaram um sistema tagueado que define o posicionamento da fazenda em relação àquele tipo de caso de fraude. Agora eles suportam os tribunais com essa base, com esse banco de manifestações. Dos representantes fiscais, muito interessante. E a consultoria tributária fez um diretório prêmio de consultas. Esse projeto, eu acho que a gente também precisa dizer, esse foi o último fio que foi feito. É o grupo mais difícil, porque eles acham que eles não têm, que eles são os doutores do saber. O consultor do patrículo, ele é o doutor do saber. E ele acha que não tem nada que compartilhar o conhecimento dele com ninguém da casa. Ele faz a consulta para o peritista, mas para dentro da casa ele acha que é bobagem. Então foi duro de sair. Quando eles finalmente chegaram a um formato que ficou interessante, já tinha começado a crise. Então eu soube recentemente que esse último projeto, na Pará, esse no navio, os outros caminharam. Porque eles realmente, assim, foi o grupo que a gente não conseguiu vencer. E isso serve para dizer assim, mesmo que a gente tenta passar. Não é assim, o mundo não é perfeito só porque eu amo o assunto, que tudo que eu fizer vai ser mudançado. Então esse grupo, hoje que a gente ficou preso nele. Para fechar a governança, veja, o modelo de governança da secretaria é bem interessante. O que eles tinham aqui nessa coordenadoria são reuniões de alinhamento estratégico vinculado ao planejamento, com coordenador e diretores. Você tem um comitê executivo, que tem todos os diretores, representantes do corporativo e líder de projeto. E aí o coordenador pediu que a gente criasse uma governança específica para a gestão do conhecimento. E o que foi criado lá? Foi criado um comitê local de gestão do conhecimento que estava dentro das diretorias onde os projetos estão. E aí você tem um representante local e os líderes de projeto e acompanham os projetos. E um comitê operacional que tem os representantes de gestão do conhecimento daqui, um corporativo e um representante do núcleo de consultores internos que foi formado. E mensalmente eles acompanham todos os projetos. E eles têm um sistema de gestão de estratégia que é fantástico, que emite relatórios diários e que te diz em que bel projeto tinha que estar, se ele está seguindo o fluxo adequado, se aconteceu alguma coisa que atrasou alguma etapa do projeto, por que que aconteceu, qual é a solução? Se eles resolvem neste nível, o projeto anda. Se neste nível eles têm dificuldade para resolver, aí sobe para o executivo. E só chega aqui em cima se for um problema no céu. Então, aqui você tem governabilidade para resolver tudo o que precisa. Raramente tinha que sair daqui para subir. Quando eu saí, já estava no quinto mês dessas reuniões do comitê e era uma delícia. Tudo fluindo, quando tinha problema, aparecia. E nesse sistema o relatório é diário. Você chega lá, emite o relatório, você sabe a posição exata do projeto. Para este modelo, nós criamos também toda a planilha de atribuições. Então, você tem as atribuições, o responsável, a periodicidade e em que fórum isso vai ser resolvido. E isso eu acho que é importante deixar claro, porque a gente já está praticamente terminando, é a questão de não adianta fazer projetos maravilhosos com tudo, com ferramenta, com disponibilidade, com reuniões, e depois não ter um mecanismo de conteúdo. É a governança que vai garantir, por exemplo, a atualização dos conteúdos de um portal. Porque não adianta lançar o portal mais lindo do mundo, não saber quem é que entra com que conteúdo. Não adianta colocar alguns conteúdos para a festa de lançamento e não saber com que periodicidade você vai auditar para ver se você está com a informação atualizada. E nós sabemos que, por tal que não tem informação atualizada, ninguém entra. É muito mais fácil telefonar para um colega que sabe que ele vai me dar a última informação. Então, é a governança que sustenta o projeto depois. E se você consegue ter uma metodologia clara transferida em um grupo que domina a metodologia, aí você caminha com muito mais tranquilidade. Então, só para mostrar, para o indicador global, o que nós fizemos foi uma análise de qualidade do modelo do OCA, que vocês devem conhecer, né, na área pública, todo mundo conhece o modelo do Banco Mundial, o modelo do MEIC e o modelo de excelência e gestão da Fundação Nacional da Validade. Nós pegamos todos os critérios desses modelos, fizemos uma análise de validade, construímos o indicador global, que é claro, não está descrito aqui, mas que tem todas as perguntas, toda a escala de avaliação, a linha base, como é que ele vai ser colocado, como é que ele vai ser mensurado, para que a Secretaria acompanhe a evolução da Secretaria da Fazenda na ótica da gestão do conhecimento, né, como que o conhecimento está sendo tratado pela Secretaria. Um resumo da metodologia, mais para vocês terem, porque eu já falei, né, é lembrar que a gente identificou conhecimentos essenciais, priorizou esses conhecimentos, identificou as ações, gerou e escolheu possíveis ações, planejou, apoiou, desenvolveu indicadores e desenvolveu a governança. Então, esse, de uma forma bem geral, é um resumo dessa metodologia. O que foi feito a partir da nossa saída, foi esse grupo que virou os consultores internos, né, eles detalharam, destrincharam toda a metodologia que eu deixei escrita, em planilhas, em modelos, como fazer, que gráficos produzir, como é que você sabe o que está acontecendo, tudo destrincharam. E foi isso que o secretário da Fazenda autorizou a publicação. Então, nós estamos publicando, o Fábio Banholese da Fazenda, é meu coautor nesse livro, porque coube a ele o destrinchamento dessa metodologia, que agora, quando sair, pode servir como um roteiro para qualquer um que queira. Tem um guia para como fazer, vai estar pronto. Já está pronto, só não está ainda com nada, então, essas coisas já estão prontas, certo? E o que eles já fizeram nesse último ano foram mais dois projetos, no Departamento de Controle e Auditoria e no Departamento de Tecnologia da Informação. Já estão com mais dois projetos que estão alinhando com o apoio da consultoria. Eu só fico sabendo, porque eu fiquei amiga de todo mundo, então, a gente está sempre em contato, mas também nos todos. É isso, gente, eu acho que o nosso grande desafio ainda é convencer as pessoas que o custo de não fazer é muito maior do que o custo envolvido na implementação da gestão do município. É fundamental, porque hoje, as organizações públicas e privadas dependem de fazer uso intensivo de informação e pesquisa. Não tem jeito de ser diferente.